Música Fala pessoal da Aplicar, tudo legal com vocês? Espero que sim, aqui no canal da Aplicar Ciências e Robótica e o Gerson que está falando com vocês, trazendo um tutorial de acesso para a primeira vez que nossos alunos do presencial ou seus alunos das turmas que você criar, eles vão então entrar aqui no code.org para praticar os exercícios da turma. Essa plataforma online, pessoal, que pode ser assada em casa, em qualquer lugar e às vezes usamos no presencial também, ela é para aprender principalmente lógica e também para praticar lógica. Ela não ensina exatamente uma linguagem, a gente vai trabalhar muito com linguagem de blocos e alguns truques didáticos para fazer com que o cérebro entenda o que são lógica, algoritmo e essas coisas. Não é o foco agora, falar das potencialidades do site, mas principalmente para explicar para vocês como acessar pela primeira vez. Esse aqui é o primeiro problema, depois que você cria a turma, inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer, é explicando como criar uma conta aqui como professor e criar uma turma, um vídeo um pouquinho mais extenso. Então, aguardem, cliquem, deem bastante joinha nesse vídeo para que a gente possa então criar o próximo vídeo que é de criar cursos no code.org. O acesso é simples, vocês vão digitar aqui apenas, não precisa digitar mais nada, apenas code.org. Esse HTTP vai aparecer sozinho aqui no seu navegador predileto. Na primeira vez que você acessar aqui a plataforma, vai aparecer um ícone em branco com uma bandeira, provavelmente dos Estados Unidos. Aqui, se vocês olharem, ele está em inglês. Você só vem ali, tem um menuzinho, você clica e escolhe a português. E boa parte do site, da plataforma, está traduzida para português. Ele tem vídeos tutoriais, que são chamadas atividades offline, que fazemos em sala de aula. Então, esses vídeos tutoriais, eles vão ter legenda em português se você fizer essa opção. Ele vai ter também textos dos jogos e das atividades em português. Então, é importante. Se você não tem problema com o inglês, beleza, deixa assim como está e não tem problema nenhum. Muitos nossos alunos têm uma facilidade incrível já com o inglês e tranquilamente fica como prática também de uma língua estrangeira. Mas, no caso, nossa maioria, ou até por questões de familiaridade com a língua portuguesa, o melhor mesmo é trocar a língua. Em várias partes do site, você pode fazer isso. Se você perdeu aqui o pop-up que aparece, que na segunda ou terceira vez que você abre o navegador, já não vai aparecer o pop-up. Você pode, em qualquer momento do site, navegar até aqui embaixo e pode notar aqui, existe a opção English já, por padrão. Você só clica em cima e vai poder escolher a linguagem. O code.org foi desenhado para muitas línguas, como vocês podem notar aqui. Então, a gente vai navegando com o mouse, enrolando aqui a bolinha e pode encontrar português Brasil. Em português Portugal vai ter um sotaque e umas palavras um pouco diferentes. Feito isso, ele recarrega e nota que já foi traduzido. Ele vai ter um pouco menos de funções, mas todas elas mais de 90% traduzidas para você. Ok, pessoal. Então, a turma já foi criada. Ok, eu já criei essa turma. E nós vamos fazer o primeiro acesso de um aluno aqui para vocês, principalmente os pais, que tem bastante dúvida. Nosso pessoal geralmente é do Fundamental 2. Então, eles vão poder também ajudar os seus filhos em casa a fazer o primeiro acesso. Até vocês que são nossos alunos podem, ou alunos de outras turmas, outros professores, podem então ver aqui como faz. É simples, vem e entrar. Só que nesse caso, pessoal, a gente precisa lembrar de uma coisa. A maioria das regras sobre navegação e cadastros na internet impedem que crianças com menos de 13 anos, especialmente nos Estados Unidos, onde esses sites estão hospedados, tenham contas de e-mail ou contas em qualquer coisa de perfil ou mídia. Essas páginas de peças pessoais, tipo Facebook, Instagram, essas coisas. Eu sei que alguns pais liberam, mas a lei nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil também. Então, é bom a gente seguir as coisas como são certinhas. Para turmas com menores de 13 anos, que é a grande maioria das minhas turmas, é o professor que vai criar o acesso dos alunos. Então, ele vai colocar o nome e cadastrar. E a própria máquina, o próprio site, vai criar também alguns acessos e senhores. Normalmente, ele vai gerar um cartão que vai ser entregue aos pais e que nesse cartão vai estar esse endereço aqui. Se você digitar exatamente esse endereço, você vem direto aqui para essa página. Então, se você não for um adulto ou alguém acima de 13 anos ou professor, você não vai usar essa parte aqui. Se você for um aluno ou uma pessoa perto de 13 e estiver cadastrado em uma turma, você vai usar essa sessão. Prestem atenção, essa sessão. E notem que já tem uma frase, código de sessão. Quando você cria uma turma, essa turma recebe seis letras maiúsculas, que não são, lógico, essas aqui, que estão no seu cartão de acesso, que o professor, recomendo, deve entregar e vai entregar aos seus alunos. Então, você vai digitar essas primeiras letras aqui. E eu vou digitar as letras de uma das turmas que eu tenho. Lembrando, então, que essas letras são todas maiúsculas. Então, se você tem alguma dificuldade com o teclado, peça ajuda a um adulto. Então, vamos digitar aqui as seis letras dessa turma que eu tenho cadastrada. E clicar em Go. Como vocês podem notar, a próxima tela que surgiu, ela tem o nome de todos os alunos dessa turma. A única coisa que o aluno precisa fazer, então, é escolher o seu nome. Clicando sobre ele. E, embaixo, vai pedir uma palavra passe. A plataforma, ela gera duas palavras passe em letras minúsculas. Aqui muda para letras minúsculas. E essas letras minúsculas são duas palavras em inglês separadas uma da outra. Eu vou digitar desse aluno selecionado qual é a palavra passe dele. Clicando sobre ele. E, então, eu vou clicar em Entrar. Assim, se você estiver usando o comportador com outro coleguinha, dividindo. Então, você marca essa caixinha e seleciona o nome do outro colega aqui em cima. Mas, nesse caso, não precisa marcar e nem aconselho, porque pode gerar uma confusão no login. Então, deixa essa caixinha sem marcar. Aqui, estou trabalhando em parceria no computador. Deixa sem marcar, não marca nada aqui. Coloca a senha e entrar. E nós vamos, então, acessar as atividades desse aluno. Notem, então, meus amigos, que para esse aluno que fez o acesso, você consegue perceber aqui todas as atividades de fase que ele já passou. Aqui estão as atividades offline de que eu falei. Quando você clica sobre elas, você vai ter acesso a um vídeo explicativo daquele módulo. Ele dá algumas instruções básicas sobre o que você vai esperar, o que você vai aprender. E, normalmente, essas atividades são feitas em sala de aula, nos nossos encontros presenciais. Vou dar um play aqui para vocês darem uma olhada rapidinho. E, como vocês podem notar, temos legenda. Se a legenda não aparecer, pessoal, existe esse menuzinho aqui embaixo. Você clica sobre ele e a legenda aparece ou desaparece. E vai fazer a nossa tradução para o português BR automaticamente. Isso pode parecer muito parecido com o navegador do YouTube. E aqui vai ter algumas explicações desse jogo, dessa atividade offline, no caso, em sala de aula que nós vamos ter. Como você não vai fazer essa atividade, é bom você assistir o vídeo. É bem interessante, tá? Mas você pode simplesmente fazer o seguinte. Você pode clicar aqui em concluído e passar para a próxima fase. Que, então, ele vai para as atividades daquela em módulo, daquela fase. O que vai acontecer também, que é bastante interessante, se você desejar, você pode baixar esse vídeo para salvar no seu computador. Não é necessário, porque vai ficar disponível aqui online para sempre, enquanto você tiver acesso. Então, clicamos aqui em concluído. E ele vai levar em você, então, para as próximas atividades. Você pode notar que aqui está a fase em que você está. Aqui é a fase 1, a primeira fase que você faz. E essas bolinhas mostram qual atividade. Essa aqui é a primeira, pode ver que está verdinha, porque eu cliquei em concluída. Então, diz aqui atividade offline. Essa é a atividade que eu estou agora, ok? E a próxima é a atividade 2, que é assim que eu acertar esse módulo, essa parte aqui, esse jogo, eu vou, então, para a próxima atividade. Note o seguinte. Todas já estão verdes, porque foram concluídas. Como eu faço para voltar para as outras fases, se eu entrei em uma fase errada? Eu venho e clico aqui nesse link, e ele simplesmente volta. Depois que você passar por essas duas primeiras fases iniciais teóricas, bem simples, mas é para ajudar a rachar a cuca, nós vamos para essa fase aqui, chamada fase 3, onde eu acho que vocês vão gostar muito das atividades. Eu vou abrir ela por um acaso. E aqui ele vai aparecer um vídeo explicando como funciona a programação em blocos. E basicamente, toda essa plataforma e esse curso aqui selecionado para a turma, ele vai trabalhar muito com blocos. Nesse caso aqui, mova para frente. Então, você pode assistir o vídeo, ver as instruções, ver como ele faz. Ele explica essa atividade aqui para você não ter dificuldades. Novamente, ela tem legendas que você pode ativar. Nós vamos simplesmente fechar aqui. Você pode assistir isso quando acessar. E note que as instruções para o jogo já estão em português BR. Então, você lê as instruções, você clica em OK e você vai fazer exatamente o que o nosso herói aqui, o nosso Angry Beard Head, ele está pedindo. Aqui, por exemplo, já está montado, é uma montagem exemplo. E ele diz que quando executar, avance duas casas. Então, eu vou executar e olha o que ele vai fazer. Vai capturar o porco, missão cumprida e vai aparecer aqui. Eu vou colocar um jogar novamente para explicar alguns detalhezinhos. Olha só que interessante. Você tem essa área onde alguma coisa vai acontecer. Você tem essa área onde estão os blocos que você vai usar para construir a sua ação, para acontecer aqui. E você tem aqui onde você arrasta os blocos e encaixa eles aqui. Se você não for usar ou pegar por engano, você pode trazer eles para a lixeira. Perfeito? Então, nesse caso, esse aqui já está pronto. É só um exemplo. E toda vez que você quiser fazer de novo, porque às vezes você não vai acertar de primeira. E recomendo assim, não precisa acertar de primeira. Vai fazendo, vai tentando descobrir um jeito. Se travar demais, peça ajuda a um adulto. Mas, por favor, faz parte do aprendizado não saber fazer. Se não, você não precisaria estar fazendo esse módulo. Então, paciência, pessoal. Você clica aqui em recomeçar, por exemplo, e você pode executar quantas vezes você quiser. Note novamente que todas as atividades foram concluídas por esse aluno. Então, estão todas verdes. Vamos aqui voltar para a fase de seleção de fases. Vocês podem notar uma coisa que é interessante aqui. Os menus sobre as atividades que você está fazendo. Eu recomendo os pais também acompanharem. Note que o nome do aluno aparece aqui em cima. E aqui embaixo você vai ter todas as fases que já foram concluídas. Essas que estão com o verde mais claro, significa que o aluno usou muito mais blocos do que precisava para fazer. Mas, ele cumpriu a missão. Essa aqui que foi completa satisfatoriamente. Se ele ficar apenas verde e em branco, é porque só começou e não terminou ainda. Se ele estiver completamente em branco, é porque não foi começado. Essa aqui, no caso, a aluna pulou essa fase. Acho que não percebeu. E quando você terminar todas as fases, as 19 fases, que elas levam em torno de 4 meses para serem concluídas. Você tem direito a um certificado que é gerado pelo próprio site. A gente tem um menuzinho aqui embaixo, com várias explicações de ícones e legendas. E eu acredito, pessoal, que isso aqui já é o suficiente para você navegar com facilidade. E se surgir perguntas sobre essa parte de acesso e de uso do curso, vocês, então, entrem em contato e coloquem aqui na descrição. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí, por favor, para prestigiar o canal e nos ajudar a trazer conteúdos que ajudem você a aprender lógica, programação, robótica e essas coisas maravilhosas que ajudam a vida de todo mundo, não só de engenheiros, não só de programadores, mas de pessoas para até, inclusive, para ler o mundo de uma maneira melhor. Um grande abraço para vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo tutorial. E até o próximo vídeo tutorial.